Oi, oi, minhas amoras! Sejam bem-vindas, gente, a mais um vídeo aqui na minha casinha. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, muito diferente. Eu vou estar hoje respondendo as perguntinhas que vocês mandaram pra mim aqui no canal e lá também no Instagram, tá bom? Se você não me acompanha no Instagram, aproveita pra eu estar me seguindo. A minha nova conta comecei do zero, gente. E tô postando todos os dias por lá, então vai lá me acompanhar, tá bom? E hoje, como eu falei aqui, eu vou responder vocês. Tem algumas perguntinhas que são iguais, então eu vou estar escolhendo aqui pra não ficar repetindo, né, a mesma resposta sempre. Mas é isso, gente. Muito obrigada a você que mandou a pergunta, tá bom? De coração mesmo, eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Então vamos lá pras perguntinhas de hoje, bora! Maria Marques perguntou, qual a sua cor preferida? Um beijo, Maria. Minha cor preferida, gente, é rosa e lilás. Também amo branco, tá bom? Então essas cores aí. Perpétuo, Bernardo, qual cidade você mora e estado? Eu moro na cidade de Pojuca, no estado da Bahia, terra da alegria. Uma cidadezinha aqui. Elis Araújo perguntou, congrega em qual igreja? Então a gente é batizado, né, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem, tá bom? A igreja, muitas pessoas conhecem, né? Já vi os missionários andando, sempre eles andam de plaquetinha no bolso e dois pela rua. Agora diminuiu por causa da pandemia, mas eles estão continuando ainda, tá? Lar da Sandra perguntou, essa casa que você mora, você ganhou ou foi da prefeitura? Gente, essa casa aqui é do programa Minha Casa Minha Vida. Tem vídeos aqui que eu respondi algumas perguntas, só vou botar aí atrás, tá bom? Não é ganhada não, não é de graça. A gente paga todo mês, tem que pagar uma quantia todo mês. Mas o bom é que é nosso, né? É minha, não é alugada, tá bom? Yasmin Barbosa, um beijo, querida. Ela sempre tá por aqui, ela fez duas perguntinhas. Ela perguntou, você terminou os estudos? Sim, gente, eu terminei os estudos, já concluí o segundo grau completo, tá? E já tem muito tempo, foi em 2011. Olha só quanto tempo tem. Tô vendo, tô coroa, minha irmã. Ela também perguntou, já viajou para fora do seu estado? Eu viajei umas sete vezes para Recife, que é onde fica o templo da igreja. A gente vai lá, né, nos fortalecer espiritualmente, fazer alguns trabalhos. E já fui para lá algumas vezes, sim, mais de sete vezes, mais ou menos, por aí, tá? O único estado que eu fui para fora foi esse, Recife. E é isso, por enquanto. Mas é isso, tá bom, Yasmin? Um beijo. Tatiane Costa, qual sua religião? Já respondi. Por que não pode tomar café e seu marido trabalha fazendo o quê? A religião já respondi, tá bom? Por que a gente não pode tomar café? Eu agora, principalmente, porque eu tô com esse problema do estômago, a primeira coisa que o médico falou é que era para cortar café. E faz mal, gente. Vocês pesquisam aí. Tem alguns estudos que falam que faz bem, mas outros falam que faz mal. A gente não toma porque faz mal, realmente. E a gente sente a diferença, né? E é algo que vicia. Vocês que tomam café, vocês vão perceber que se vocês deixarem de tomar, vocês vão sentir dor de cabeça, vão sentir tontura, essas coisas aí, por conta do vício, tá? Então, tudo que vicia não é bom, tá certo? É isso. E tem algumas substâncias também que faz mal para o corpo. Perpétua Bernardo, acho que ela perguntou novamente. Qual igreja eu sou? Aí ela perguntou quais outras coisas que também a gente não pode. Bom, a gente não pode beber, fumar, drogas, essas coisas, assim, que realmente faz mal para o corpo e vicia, gente. E tem outras coisas também que é relacionada à nossa saúde. Deus, ele quer que a gente seja saudável, né? Então, se a gente não cumprir algumas regrinhas, até os próprios médicos falam mesmo que a gente precisa estar evitando algumas coisas, não comer tal coisa, comer isso que é melhor. A gente sabe, às vezes a gente não faz por conta da preguiça ou, às vezes, por conta de rebeldia mesmo, porque, às vezes, aquela coisa ali é mais gostosa, mas não é saudável, né? E a gente precisa estar prestando atenção nessas mínimas coisas, mínimos detalhes, que, às vezes, a gente adoece por conta da nossa boca, por conta da comida. Rosa Viena perguntou. Teve várias perguntas sobre essa... Teve essa pergunta aqui várias vezes, tá? Oi, amor, é quando, quanto você, acho que é quanto tempo você tem de casada e se pretende ter filhos, beijos. Um beijo, Rosa, muito obrigada pelo carinho. A gente vai fazer... 6? 2017 pra cá tem quantos anos? 2017, 18, 19, 21, 22. A gente fez... Fez ou vai fazer 5 anos ainda? Não, a gente vai fazer 5 anos. Foi de 2017. Setembro, novembro de 2017, pra cá. A gente vai fazer 5 anos ainda. Esse ano, tá? E a gente pretende ter filho, sim, tá? Essa foi uma das perguntas que tiveram também muita repercussão. Você perguntou bastante. Pretende ter filho? Pretende ter filho, sim. Nós pretendemos ter filho, mas não nesse momento agora. A gente está planejando aí um tempo que está muito perto. Mas não vai ter agora, 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 tá? Mas é isso. Próxima pergunta. Daiana Tomé, você é evangélica? Gente, eu sou cristã, tá bom? Como eu já falei aqui. Um abraço e boa semana pra você. Pra você também, Daiana. Muito obrigada pelo carinho. Lar, doce lar da Nath. Ela sempre está por aqui, Nath. Um beijo. Muito obrigada pelo seu carinho. Por sempre tirar o tempinho do seu dia pra ficar aqui, tá? Pretende ter filho e sim com quantos anos? Gente, hoje eu estou com 29 anos. Eu pretendo ter filho com 30. E é isso, né? Pra não ficar muito coroa aí e não conseguir nem brincar com a criança. Mas é isso. Terminaram aqui as perguntinhas do canal, da comunidade. Eu vou agora lá pro Instagram, tá bom? Algumas pessoas que também fizeram perguntas lá no Instagram. Pronto, gente. Voltei aqui com as perguntinhas. Deu o maior trabalho pra eu conseguir. Mas eu consegui. Porque eu já tinha tido tempo que eu coloquei lá no Instagram. Então eu consegui aqui tirar um print. Mas tá bom. Bora lá. A primeira pergunta. Não foi bem uma pergunta, né? Não conseguiu terminar. Quando manda a frase muito grande, não consegue completar. Mas ficou assim. Às vezes se torna rotina. Mas se você deixar também, tem que renovar sempre de vez em quando. Eu acho que ela falou sobre casamento. Que às vezes vira rotina. Tem que sempre estar renovando. Pra não cair, né? Não ficar uma coisa rotineira. A mesma coisa sempre. E realmente tem que sempre estar inovando. Sempre estar... Continuar, né? Aquele amor, aquele... Aquela mesma coisa que tinha quando começaram a namorar. E essas coisas. Senão o amor acaba, esfria. E o amor é uma plantinha que sempre tem que estar regando. Sempre tem que estar fortalecendo cada dia. É... Outra... Pergunta. Quem é mais carinhoso? Gente, não consegui salvar a pessoa que fez a pergunta. Aqui por enquanto. Na hora aí eu coloco, tá bom? Quem é mais carinhoso? Quem é mais carinhoso? Eu. Ele é mais carinhoso, gente. Tá bom? Eu sou a mais romântica. Ele é o mais carinhoso. Qual a sua idade? Gente, eu tenho 29 anos. Tá bom? Vou fazer 30 em setembro. Já tô coroa já. Você gosta de cozinhar? Sim, gente. Eu gosto de cozinhar. Às vezes eu não posto muito aqui. Muita receita. Mas... É porque é muito difícil de gravar. Fazendo comida. É muito ruim de gravar. Demora muito. E aí, às vezes, na correria eu não consigo. Mas se vocês quiserem, vocês comentam aqui pra eu estar trazendo, tá bom? Quantos anos de casada? Já respondi. Vamos fazer 5 anos agora. Se eu tiver errado, a gente comenta aí também, tá? Desde 2017. Agora novembro. Vamos fazer 5 anos, eu acho. Pretendo ter filhos, perguntar as mesmas perguntas. Gente, quem eu não falei o nome, quem eu não perguntei, é porque a pergunta foi a mesma de várias pessoas, tá bom? É isso. Muito obrigada por vocês terem perguntado. Se eu não te respondi, me perdoe. Na próxima a gente vai ter mais. Comenta aqui se querem saber mais de alguma coisa. Barulho aqui no fundo. Mas, enfim. É isso. Fique com Deus. Amanhã tem vídeo novo por aqui. Um beijo no coração, gente. E tchau, tchau.